E bom dia também a todos os frequentadores da Feira de São Cristóvão Eu estou aqui fazendo esse vídeo, confirmando o que eu já tinha avisado no vídeo anterior Que eu falo da Feira de São Cristóvão, que eu digo para você que a feira vai voltar a partir do dia 1º de julho Hoje é o dia 2 de julho, 2 de julho E graças a Deus, nós vamos voltar a trabalhar Vocês que amam a feira, que frequentam a feira há anos, desde criança, desde os seus antepassados Desde a sua mãe, seu avô, que vem de geração para geração frequentando a Feira de São Cristóvão Você poderá ir lá na Feira de São Cristóvão esse final de semana Hoje é quinta-feira, dia 2, amanhã, tá certo? Amanhã, sexta-feira, dia 3, a feira estará de volta Alegria, felicidade, alegria, povão Alô, nordestino do Rio de Janeiro, boa notícia Estamos de volta Feira de São Cristóvão, a partir das 10 horas da manhã da sexta-feira Beleza? Já estamos de volta e aguardamos você lá Com muita simpatia Com muita empatia Vontade de abraçar, mas infelizmente a gente não pode fazer isso ainda Mas em confraternização, em união coletiva, em solidariedade e fraternidade Estamos juntos, estamos juntos e unidos, tá certo? No Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, com esse povo, com esse povo maravilhoso, nordestino Que vai estar na Feira de São Cristóvão, a partir dessa sexta-feira 10 horas da manhã até 10 horas da noite, tá certo? Essa vai ser a programação Estamos voltando De 10 horas da manhã até 10 horas da noite Vocês vão poder É, o pessoal já tá ligando aqui? Calma aí, calma aí, agora não, agora não Beleza? Então é o seguinte É, o pessoal tá ligando Mas não é o momento, não é o momento, não é o momento Beleza? É isso aí, todo mundo já ligando aqui, participando Ligando pro meu celular, mas não é o momento E eu quero lembrar vocês Que nós vamos estar voltando a trabalhar Nessa sexta-feira Tá? O celular tá lá, fica tranquilo aí, por favor Não me atrapalhe Beleza? Mas tudo bem É uma emoção muito grande É uma emoção de felicidade É uma emoção de reencontro De estar feliz, de ir bem com a vida De ir bem consigo mesmo O telefone não para O telefone aqui, o pessoal tá entrando em contato com a gente Depois dessa notícia aqui ao vivo Feita através desse vídeo A confirmação que a Feira de São Cristóvão tá de volta Que você Que você frequentador Que você ferante Que você familiar A família A família Feira de São Cristóvão Ambiente familiar Vai estar todo mundo de volta Podendo frequentar a Feira de São Cristóvão Com as normas Com as normas que nós temos Na cidade do Rio de Janeiro Nesse momento de pandemia Álcool gel Sempre usar álcool gel quando tocar em alguma coisa É... Distanciamento Um a dois metros Distanciamento E terceiro A máscara Sempre usar a máscara Tá certo? No rosto Tá pronto aqui o nariz e a boca Tá certo? O nariz pra não ser infectado Entrando aí alguma infecção pelo nariz Pela via rural E a boca também Por causa da sensibilidade de De poder expelir aí Quem tiver doente Poder expelir alguma coisa Então vai ser A máscara Aquela que fica aqui Uma obrigação Ser usada na Feira de São Cristóvão Então preste atenção Máscara obrigatória Distanciamento De um a dois metros E Álcool gel Tá certo? Em qualquer situação que você coloque a mão Álcool gel Beleza? Entendeu? A Feira de São Cristóvão O Fabrião de São Cristóvão É muito grande Dois metros Um metro Isso não é nada Tem muito espaço dentro da Feira de São Cristóvão Tá certo? É... Todo mundo respeitando Todo mundo respeitando Como tá respeitando em todos os lugares Tá certo? Tá todo o Rio de Janeiro já Já aí voltando E shopping Todos os shoppings Os shoppings Do Rio de Janeiro Estão funcionando Tá certo? O Mercador de Madureira Tá funcionando Beleza? Então é normal Que a Feira de São Cristóvão Esteja funcionando Porque ela tem Um lado sentimental Ela tem um lado profundo Que toca no coração De cada nordestino De cada cidadão do Rio de Janeiro Filho do nordestino E nós Somos aqui no Rio de Janeiro Uma população muito grande Né? 40 Dizem que até 80% Mas é exagero Mas eu creio que até Mais de 40 Mais de 50% Da população carioca Tem um pai Uma mãe Ou um avô Uma avó Tá certo? Do nordeste Tá certo? Então é muito importante Um pezinho lá no nordeste Todo mundo tem O Rio de Janeiro Através dos seus ancestrais Quem é carioca Sabe disso Entende isso Então A feira de São Cristóvão É um patrimônio Da cidade do Rio de Janeiro Ela pertence ao povo carioca Ela não pertence A uns e outros Ela pertence A população do Rio de Janeiro Que está representada Pelo seu prefeito Marcelo Crivella Marcelo Crivella Nosso grande Grande prefeito Aí Sensibilidade total Capitão É Você não sabia Ele é capitão Capitão Beleza E também bispo Da igreja universal Tá certo? Marcelo Crivella Nosso prefeito Do Rio de Janeiro Marcando um golaço Um golaço maravilhoso É Um golaço aí Trazendo a feira de São Cristóvão De volta Muito importante Para a nossa Para a nossa comunidade Nordestina Na cidade do Rio de Janeiro Beleza? Então Estamos de volta A feira de São Cristóvão Com muita luta É Eu quero aqui agradecer A comissão Dos feirantes Tá certo? A comissão dos feirantes É Mas num grupo De feirantes Que nós É Democraticamente Através da eleição Elegemos Para representar O esperante Da feira de São Cristóvão E durante esses Quatro meses Eles sofreram muito Com a feira de São Cristóvão Fechada E trabalharam bastante E manteram A feira de São Cristóvão Viva Eu quero aqui Agradecer A comissão Dos esperantes Da feira de São Cristóvão Quero também aproveitar Para agradecer A nossa gestora Que é Nordestina Que já foi Na raiz Também Barraqueira Ela já teve Uma barraca ali Na feira de São Cristóvão No passado Quando era mais jovem E a família Dela também Também tem Tem espaço Dentro da feira de São Cristóvão Dentro do início Do pavilhão de São Cristóvão Então é um amor antigo Nossa querida Nossa representante Da prefeitura Senhora gestora Magna Fernandes Tá certo? O braço direito Do nosso prefeito Marcelo Crivella Tá certo? Então Muito obrigado A comissão Muito obrigado A Magna Fernandes Muito obrigado E eu convoco aqui E isso é muito importante Para toda a nação Nordestina O Nordeste É nove estados São nove estados Tá certo? E que representam o Nordeste Aqui no Rio de Janeiro A feira de São Cristóvão É o maior Nordeste Fora do Nordeste E eu aqui Quero convocar Todos os nordestinos Para vir participar Para vir fazer parte Frequentar A feira de São Cristóvão Sempre com o seguinte detalhe É O protocolo O protocolo é Álcool gel Sempre que pegar em alguma coisa É Distanciamento De um a dois metros E máscara Máscara protetora É Na face Tá certo? No rosto Beleza? Então você já sabe Esses três procedimentos Muito importantes Nós vamos estar lá Eu vou estar Partindo Tá vendo aquilo ali? Aquilo ali embaixo São painéis Painéis Que eu estou montando Em casa De artesanato Tá certo? Painéis de artesanato Nós vamos ter muito Artesanato Rastafari Dois painéis aqui Aqui atrás de mim Eu estou montando Fazendo aí a montagem Para O espaço Que nós temos A microempresa Cadastrada na Prefeitura Do Rio de Janeiro Inclusive Quero mostrar aqui Todos os barraquinhos Da Feira de São Cristóvão Vai ter que ensinar Um termo Um documento Um termo De responsabilidade Tá certo? Mas nós já Já assinamos Um documento Chamado Termo de responsabilidade Com a Casa Civil Da Prefeitura Do Rio de Janeiro Em 2019 Tá certo? Eu tenho aqui Tá certo? Tá tudo aqui Assinado Eu tenho aqui F433 F434 Artesanato 6 de fevereiro De 2019 Tá certo? Declaração Termo de responsabilidade Da Prefeitura Do Rio de Janeiro Para o nosso espaço Na Feira de São Cristóvão Já tem Há anos Há anos Há 20 anos Nós temos Sempre que é necessário A gente está lá E esse é o termo De responsabilidade Que nós vamos Ter que ensinar Junto A gestora E junto A comissão Do Esperante Da Feira de São Cristóvão Mais um termo De responsabilidade Já que nós temos O termo De responsabilidade Também Já assinamos Na Casa Civil Há um ano atrás Eu assinei No dia 6 de fevereiro 26 de fevereiro De 2019 Quando a gente Cadastrou Aquela Teve um novo cadastro E nós somos Mica Empresa Também Mica Empresa E recolhemos Aí R$ 55 A Prefeitura Do Rio de Janeiro Pagando o imposto Então estamos aí Mica Empresa Estamos aí Cadastrado Na Casa Civil Há muito tempo E agora Vamos ter que fazer Também Uma declaração Aí De compromisso De responsabilidade Cada Cada espaço Cada Cada Barraca Vai ter que fazer Esse Assinar esse documento Então Amanhã de manhã Eu estarei lá A partir das 10 horas Da manhã Fazendo Assinando os documentos Necessários E trabalhando Para vocês Com todo o empenho Que eu tenho feito Durante esses 20 anos Então eu aviso A vocês A vocês todos Com muita alegria No coração Com muita felicidade Com muita paz Harmonia Está certo Eu estou muito feliz E eu digo A vocês A vocês Eu já tinha feito Um vídeo Avisando que dia 1º Dia 2 De julho Já estaria funcionando A Feira de São Cristóvão Por que que eu fiz isso? Eu fiz porque eu recebi Uma comunicação Da comissão Da feira Avisando Que estaria funcionando Do dia 1º Ao dia 15 Do meio de junho Já estaria funcionando A Feira de São Cristóvão Além disso Eu tenho contato Com a prefeitura Direto com a prefeitura Porque eu sou Um ser humano Que trabalha também Na política Desde os 10 anos De idade Meu pai e minha mãe Na época da ditadura militar Meu pai era capitão Do exército Minha mãe professora E assistente social Eles também Trabalhavam no TRJ E eu acompanhava eles Com 10 anos Então com 10 anos Eu já entendi alguma coisa Do trabalho do meu pai Minha mãe Minha mãe inclusive É fundadora do PDT Registrou aí o PDT Junto com o Leonel de Moura Brizola Então eu Eu Sebastião DJ Tião Brasil Eu sou Representante Político do PDT Dentro da Feira de São Cristóvão Se você não sabe Esse Toda a direção Do PDT Sabe que Desde 2008 Nós trabalhamos na política Como candidato a vereador 2014 candidato Eu fui a deputado estadual Também pelo PDT E do PDT Nunca vou sair Tá certo Mesmo se há problema A gente continua Tá certo É igual um casamento Para o melhor e para o pior Não vou sair nunca do PDT Se me eleger muito bem Se não me eleger Como eu já vi Candidato duas vezes E não consegui ser eleito Fiquei em suplência Como suplente de vereador E suplente de deputado estadual E nós estamos aí na luta Quando a coisa melhorar Vamos voltar A ser candidato também Na área política Tem muito projeto E na Feira de São Cristóvão Eu represento o PDT Dentro da Feira de São Cristóvão Esse é Assim foi Designado pelo nosso partido Tá certo Então por isso que eu posso Dizer para você Eu falei aqui Eu fiz um vídeo Dizendo que no dia 1º Já estaria a Feira liberada Para funcionar O nosso prefeito Marcelo Crivella Tá certo O capitão e bispo Ele No dia 27 Do mês passado Ele já tinha liberado Para a Feira funcionar Tá certo Anterior Ao dia 1º de julho Que eu coloquei no vídeo Para o pessoal Que já estava funcionando Através do dia 1º de julho Aí o nosso prefeito Antecipou Para a sexta-feira Dia 27 De julho A Feira já podia estar Funcionando Mas a comissão Que administra a Feira de São Cristóvão Junto com a gestora Magna Fernandes Fez uma assembleia Que eu fui comunicado Durante o dia Eu não sabia que ela era de manhã Inclusive o comunicado Veio me falando Que era 10 horas da noite Eu achei aquilo estranho 10 horas da noite É muito tarde Mas foi feita a reunião Essa assembleia 10 horas da manhã E eu não pude participar Porque eu fui enganado Pela comunicação Eu achei Que a comunicação Estava certa Falando 10 horas da noite E a reunião foi hoje 10 horas da manhã Eu não pude estar lá Porque eu não sabia do horário Eu pensei que era 10 horas da noite Como foi comunicado aqui Pelo WhatsApp Do grupo Da Feira de São Cristóvão E a comissão O rapaz Determinado Ele falou isso Falou 10 horas da noite Então eu pensei Que era 10 horas da noite Mas não era Já tinha sido 10 horas da manhã Então Barraqueiros ligaram pra mim Da Feira de São Cristóvão Meus amigos Meus irmãos Que há mais de 20 anos Então junto com a gente Eles avisando Tudo que aconteceu Dentro Da reunião Protocolo Que vai ter que ser obedecido Também O termo de responsabilidade De cada barraqueiro Que vai ter que ser assinado Por todos os barraqueiros Cada um responsável Pelo seu espaço Então tudo isso Que é a parte Administrativa Burocrática O importante É que a Feira de São Cristóvão Amanhã 10 horas da manhã Já estará funcionando Até 10 horas da noite Na sexta 10 horas da manhã Até 10 horas da noite No sábado 10 horas da manhã Até 10 horas da noite No domingo Tá certo? Vamos ver se Terá alguma mudança E poderá Passar de domingo De sábado para domingo Aí virá noite Não sei Vamos ver aí Como é que vai ficar O importante É que a Feira de São Cristóvão Vai estar aberta E funcionando Como eu disse No vídeo Do dia 1º Fixando a data Do dia 1º De julho Tá certo? Eu falei para vocês Que a Feira ia voltar Porque eu tenho Conhecimento político Dentro da Prefeitura Eu tenho conhecimento político Dentro do meu partido Além de ser O DJ Tchau Brasil A gente também Trabalha na política Eu sabia que Essa reabertura Iria acontecer E também Tive a comunicação Confirmando Da comissão De gestão Da Feira de São Cristóvão Que me comunicou Essa data E hoje Graças a Deus Graças a Deus Eu recebi a notícia Infelizmente Não pude estar lá Na assembleia Porque eu recebi A comunicação Dizendo que era 10 horas da noite E foi 10 horas da manhã Tá certo? Então né A noite seria 22 horas Mas não Falaram 10 horas da noite Então eu pensei Que fosse realmente 10 horas da noite Então é isso aí Então eu não pude estar lá Infelizmente Mas amanhã Eu vou estar lá Tô com muita saudade Da Feira de São Cristóvão Igual vocês Foi cantadores Tá certo? É a minha vida E como eu falei Para vocês O meu partido político É o PDT Eu nunca vou sair do PDT E também a Feira de São Cristóvão Eu só saio para o cemitério Eu só saio no outro também Porque a nossa cultura É a nossa Nossa vida Dedicada A Feira de São Cristóvão Tá certo? A Feira de São Cristóvão Para nós Que somos feirantes Há muito tempo Não é somente Uma feira comum É algo importante É algo que está dentro de nós Que nós vivemos Durante todos esses anos Mais de 20 anos Tá certo? Na Feira de São Cristóvão Eu só estou muito alegre e feliz De voltar a trabalhar Na Feira de São Cristóvão Sempre respeitando o protocolo Lembrando Álcool gel Distanciamento de 1 a 2 metros E máscara Tá certo? Então Igualzinho Como está sendo em todo o Rio de Janeiro Todos os ambientes Estão sendo respeitados Tá certo? E eu tenho uma vantagem ainda Que eu tenho um espaço Que é aberto ao público Tá certo? Um espaço aberto Não é fechado Então Quer dizer O distanciamento É fácil E o procedimento É fácil De administrar Porque as pessoas Vão estar Livremente ali No espaço aberto E podendo Comprar os produtos De reggae comigo Como pulseira Toca Eu estou também fabricando Calças de reggae E aqui Como você está vendo Eu estou fazendo Dois painéis De reggae também Tá certo? Então Muita coisa de artesanato Para vocês Na Feira de São Cristóvão Na barraca Rádio de Etião Brasil É a entrada Luz Gonçalves Que é a entrada principal Tem a primeira rua Pernambuco Você dobra à esquerda E você vai me ver lá Há uns procedimentos Que para esse início De atividade A Feira de São Cristóvão Vai respeitar A Feira de São Cristóvão Não vai tocar música Presta atenção A Feira de São Cristóvão Não vai tocar música E quem quiser comprar CD Quem quiser comprar MP3 de reggae comigo Fone de ouvido A gente vai botar No fone de ouvido Você vai ouvir a música Tranquilo Não precisa fazer barulho Não precisa Tocar música Você vai ouvir Vai levar para casa Vai ouvir na sua casa No seu carro Em qualquer ambiente Que você tiver Por exemplo Você que tem um bar Você que tem aí Um ambiente Que receba as pessoas Vai poder tocar um reggae Um reggae de paz Um reggae de amor Um reggae de vibração positiva Humana Tá certo? Então Feira de São Cristóvão Barracarraia de Jeitão Brasil Amanhã de manhã Eu estarei lá Aguardando você E aqui é somente Uma confirmação Uma confirmação Atenção Atenção Amanhã Sexta-feira Sexta-feira Beleza? Dez horas da manhã Até dez horas da noite Sábado Dez horas da manhã Até dez horas da noite Domingo Dez horas da manhã Até dez horas da noite Feira de São Cristóvão Voltando Para o seu coração Para o meu coração Graças a Deus Beleza? Sofri muito aí Com isolamento Isolado Isolado daquilo que a gente ama Tá certo? Isolado da feira de São Cristóvão Beleza? Sofri bastante Mas estamos aí Amanhã vamos matar a saudade Vamos estar no ambiente Falar com as pessoas Com distanciamento Com máscara Beleza? Respeitando O protocolo Beleza? Mas voltando a trabalhar Graças a Deus Na feira de São Cristóvão Então eu espero que todos vocês Todos vocês Vá lá Tá certo? Participar Existem aqueles concorrentes Que foram criados agora Por exemplo Tem muito ambiente aí Que não respeita Isolamento nenhum Que não tem máscara Que não tem álcool gel Que não tem distanciamento Tá certo? Ambientes nas comunidades Esses ambientes nas comunidades Rolou o forró Para tudo quanto é lá Do Novo Rio de Janeiro Porque a feira de São Cristóvão Estava fechada Então nas comunidades Tá certo? E os caras lá também Não estão de bobeira Estão super armados E abriram mesmo Bateram de frente Abriram aí Muitos eventos Nas favelas do Rio Mas é o seguinte Presta atenção 10 horas da noite Fecha a feira de São Cristóvão Aí se você quiser ir lá Fechando álcool gel na mão Bob Mara Bob Mara aqui Bob Mara aqui E o Leão aqui E o Leão sou eu Sou do signo de Leão 30 de Julho Nasci ao meio dia No dia 30 de Julho É no sol quente No signo do sol Leão no primeiro decanado Que é sol também É sol três vezes É sol três vezes No meu signo Que a gente está aí Leão, leonino Tá certo? Levando para você Esse mês maravilhoso Mês do meu aniversário Mês de Julho Beleza? Onde veio a mão Do seu amigo De Jeitão Brasil Há alguns anos atrás Não vou dizer minha idade não Que eu sou eternamente jovem Forever Young Eternamente jovem Beleza? É isso aí Vamos lá Na alegria Na paz No amor Na harmonia Trabalhando Espero encontrar Todos os outros barraqueiros Também Já liguei para alguns Já recebi Ligação de alguns Barraqueiros ligando para mim também Tamo junto Misturado Ligaram muito tarde Tá certo? Ligaram depois da reunião Quer dizer Eu nem sabia que tinha reunião Comunicação no meu WhatsApp Chegou depois Tá certo? Mas eu tive hoje a noite só Que eu fui saber Mas a gente Tá aí amanhã E tô lá Assinando lá Todos os documentos Que for necessário E obedecendo ao protocolo E fazendo A nossa barraca Tá aí presente Na feira de São Cristóvão Como há 20 anos Mais de 20 anos Tamo fazendo Mais de 40 anos Trabalhando com reggae No município E no estado do Rio de Janeiro Beleza? Defendendo aí A nossa cultura Defendendo todos os nossos A nossa filosofia Tá certo? A nossa religião Rastafari também Que cristão ortodoxo Enfim A gente está aí Com muito amor Com muita vibração positiva Com muita paz Muita harmonia E eu desejo a vocês Um excelente final de semana Sexta, sábado e domingo Na feira de São Cristóvão Das 10 da manhã As 10 da noite Chega cedo Você tem que chegar cedo Por exemplo Se chega aí 10 horas 11 horas da manhã Para almoçar Meio dia Para almoçar Almoça Aí fica lá Matando a saudade Da feira de São Cristóvão Por falar de matar a saudade O que acontece É Há uma particularidade Que acontece na feira de São Cristóvão Que eu não citei No outro vídeo anterior Né Era muita coisa Que eu passei para você Que acontece na feira de São Cristóvão Que há muitos anos Que eu trabalho na feira de São Cristóvão E tem muitos detalhes importantes Benéficos e bons Que acontecem na feira de São Cristóvão E eu defini para você No outro vídeo Agora eu esqueci de falar O que acontece Ela é muita coisa Claro A feira de São Cristóvão É muita coisa boa Então BBB é mil vezes Então A gente fica Às vezes esquece Eu esqueci Eu esqueci o seguinte Algumas pessoas Na feira de São Cristóvão Que tem um parente Que já foi falecido Que já faleceu Que era mal destino Na feira de São Cristóvão Andando pelas ruas Da feira de São Cristóvão Na rua Pernambuco Onde eu trabalho Tá certo Na rua Humberto Costa Também Onde eu trabalho Ali perto Essas duas ruas Perto do nosso espaço Rádio Direito de Chão Brasil Na feira de São Cristóvão Então Eu vejo passar Muita gente Para lá Para cá E eu cheguei A uma conclusão Descobri Algo importante Algumas pessoas Entram na feira de São Cristóvão Procurando algo Tá certo Já que eles tiveram Um parente que faleceu Um pai Uma mãe Um avô Eles são do Nordeste Alguns são do Nordeste Outros são carioca Que na sua família Teve um antepassado Nordestino Um avô Um tio Um pai Um pai Uma mãe Nordestina Eles andam Na feira de São Cristóvão Todas as ruas Da feira de São Cristóvão Aí eu digo Fazendo o que? Preste atenção Que você vai aprender Algo agora Um segredo Mais um segredo Da feira de São Cristóvão Que só quem é antigo sabe Só quem é Rádio Direito de Chão Brasil Sabe Muitas pessoas Entram na feira de São Cristóvão Com patrimônio cultural E familiar Muito grande Que chega a um ponto Que anda nas ruas Procurando algo Que não sabe nem o que é Preste atenção As pessoas que tem Um parente nordestino Que já foi falecido Uma avó Um pai Uma mãe Um tio Algo de nordestino Na família Que já não está entre nós Eles andam Nas ruas Da feira de São Cristóvão O tempo Da feira de São Cristóvão Eles andam nas ruas Da feira de São Cristóvão O tempo todo Certo? Eles andam ali de manhã Vira noite e tal Aí eles procuram o que? Eles não sabem Eles falam Não sei o que que é Mas eu estou procurando algo Quando eu achar Eu vou saber o que que é É uma saudade De um familiar Que já se foi É uma saudade De uma mãe Que já se foi A saudade De um pai Que já se foi De um avô De uma avó nordestina Às vezes Na maioria das vezes Eles são carioca Mas tiveram Mas tiveram na sua família Né? Na sua família Ali no seio Da família Eles tiveram parente nordestino E andam na feira de São Cristóvão Às ruas Quem sabe Vendo algo parecido Com aquele parente Uma pessoa Que tem a fisionomia Nordestina E que parece Com aquele Com aquela pessoa Que foi seu parente Que já não está Mais entre nós Tá certo? Então Essas pessoas Andam na feira de São Cristóvão Procurando algo Que não sabe Que é algo Uma referência Uma cultura Algo que faz lembrar O nordeste Algo que faz lembrar Um parente Que já se foi Nordestino Tá certo? Então há um lado sentimental Há um lado importante Humano Há uma tradição Há uma herança Herança importante Cultural Importante Para todos esses Que entram na feira de São Cristóvão Sabe que estão procurando alguma coisa Mas não sabe definir o que é E na realidade Às vezes É um amor Tá procurando um amor E vai encontrar Tá certo? Uma conterrânea A conterrânea também Ivem Tá procurando algo Quem sabe um amor Que vai preencher a vida dela Tá certo? Como ser humano Como mulher Que vai completar Uma alma gêmea Tá certo? Então Tudo isso acontece na feira de São Cristóvão As pessoas adentram Entram na feira de São Cristóvão Buscando alguma coisa Algo Abstrato Algo que elas não sabem definir Mas que nós Como seres humanos E artista Têm uma sensibilidade De saber Que é algo Que toca No fundo do seu coração Que tem a ver Com a sua vida Tá certo? As pessoas que procuram Dentro da feira de São Cristóvão Algo Que nem sabem definir o que é É algo assim Que é Eu Eu morava no Nordeste Eu nasci no Nordeste Estou procurando algo referente À minha cultura Aí procura aqui Vem ali Um detalhe aqui Um detalhe ali Então ele já acaba Saindo da feira de São Cristóvão Mais leve Saindo da feira de São Cristóvão Mais feliz Tá certo? Por isso que é importante Abrir a feira de São Cristóvão Esse período fechado Muitas pessoas sofreram Eu sofri E eu tenho certeza Muitas pessoas sofreram Porque ficaram sem referência Do Nordeste No Rio de Janeiro Sem poder Frequentar ali A feira de São Cristóvão Beleza? Houve Alguns eventos Tá certo? Que foi Organizado Nas comunidades Nas favelas A galera Estava lá Beleza? Né? Ninguém podia incomodar As autoridades do estado Do município Ninguém botou O pé lá Que sabia que a galera Estava Não estava de bobeira Então a gente ficou sabendo Que houve forró Na passarela 6 Que houve forró Em várias comunidades Do Rio de Janeiro Né? Música nordestina Mas o berço O coração Dessa cultura nordestina Se chama Feira de São Cristóvão E eu estarei lá Representando o reggae Aguardando você Tá certo? Com o coração aberto Igual o Cristo Redentor Braços abertos Coração aberto Peito aberto Aguardando você Como todos os barraqueiros Estavam lá também Felizes De voltar a trabalhar De encontrar Você frequentador Você frequentadora Que vai nos visitar Então isso se chama Calor humano Isso se chama Solidariedade Fraternidade Todo mundo é convidado A estar presente Na Feira de São Cristóvão Esse final de semana Se chama O final de semana Da saudade A saudade A saudade É muita saudade De meu filho Da Feira de São Cristóvão Que nós temos Como seres humanos Tá certo? Então nós vamos estar lá Como barraqueiro E eu quero ver você Para vir me visitar Passa lá no reggae Tá certo? Entrada a minha bolsada Dobra ali à esquerda Rua Pernambuco À esquerda À direita Tem um rapaz também Meu grande amigo Lucas Donaldson Que faz reggae também Inclusive ele engloba Toda a família A família dele inteira É filhos Filhas e netos Todo mundo ali Na barraca Do meu grande amigo Lucas Donaldson Um abraço para você Meu irmão Beleza? Tudo de bom Bota o reggae O reggae tem que estar presente aí Meu irmão O pessoal não pode Não pode tocar música Beleza? Vamos respeitar Mas pode beber uma cerveja Pode comer uma comida E a mulher do Lucas Donaldson Minha grande amiga também É nordestina Ela faz uma comida De qualidade É sabe como é que é O nordestino É bom de cozinha Tá certo? Então quem sabe aí A barraca Reggae night Possa servir aí Uns pratos Fazer um churrasco Tá certo? Cerveja Vendendo cerveja aí Para o pessoal Que frequenta o reggae Que não vai poder Funcionar com música Respeitando as normas Né? Da comissão Dos barraqueiros Da filha de São Cristóvão E da nossa gestora É... Magna Fernandes Que é o braço direito Do nosso grande prefeito Obrigado prefeito Mais uma vez O capitão e bispo Marcelo Crivella Beleza? Então é isso aí Beleza? Então estamos lá Essa é a grande notícia Amanhã Sexta-feira Aberto A feira de São Cristóvão Dia 3 de junho Lembrando que eu faço aniversário É... 3 mais 0 Dia 30 Dia 30 Eu faço aí 18 horas Eternamente jovem É... Forever Young Meu brother Forever Young A Rádio DJ Tcham Brasil É alegria Paz e amor Vibração positiva do reggae Vamos nessa Feira de São Cristóvão Todo mundo avisado Esse vídeo vai estar também No Youtube Vou botar lá Espero Que todo mundo Compartilhe Que venha também Fazer parte Do meu canal Do Youtube DJ Tcham Brasil 39 Tá certo? DJ Tcham Brasil 39 Beleza? Venha todo mundo Se inscrever No nosso canal Do Youtube Que há muito tempo Que eu venho falando Para você Dia 1º de julho Vai estar funcionando A feira de São Cristóvão E hoje Dia 2º de julho Eu passo para você Que amanhã Sexta-feira Estará funcionando Tá certo? Com ações de limitações Seguindo o protocolo Seguindo o protocolo Por exemplo Álcool gel Em todas as barracas Tá certo? Distanciamento Distanciamento Tá certo? Nada de De muita gente Uma junta da outra Distanciamento 1 a 2 metros E máscara Todo mundo portando máscara Aí Vai ser obrigatório Nesse momento Na feira de São Cristóvão Tá certo? Trabalhando com restrição Trabalhando com protocolo Mas trabalhando Graças a Deus Tá certo? Como está na Constituição Brasileira Na nova Constituição Brasileira Que diz Que o trabalho É um dever Do cidadão Na antiga Aquela lá Dos anos 40 Na antiga Constituição Brasileira Se dizia Se dizia Todo trabalho É válido Todo trabalho É válido Na nova Constituição Brasileira Né? É Nos anos 80 Foi fixado Que o trabalho É um dever É um dever De nós Estar trabalhando Sendo útil Sendo útil A sociedade Produzindo Fazendo Tá certo? Nessa comunhão Nessa solidariedade Fraternidade Entre nós Tá certo? Então vamos estar lá Na feira de São Cristóvão Lembrando que eu também Represento o PDT Partido Democrático Trabalhista Um partido que cuida Do trabalho Que cuida Do emprego Tá certo? E é uma preocupação Política Do nosso partido PDT Um trabalho Que todo mundo Possa trabalhar Ser útil A sociedade Ser útil Na sua vida Que possa Ser produtivo Que possa Fazer o bem Que possa Sempre produzir Andar de cabeça Erguida Tá certo? Ganhando o pão De cada dia Como está escrito Na Bíblia Consuando Seu próprio rosto Tá certo? Sem roubar ninguém Né? Você Roubar os outros Você ganha o pão De cada dia Com o suor Dos outros Tá certo? A gente está vendo aí Na política Muita gente roubando A gente não Tá certo? Seguindo a Bíblia Ganhar o pão De cada dia Com o suor Do seu próprio rosto Trabalhando Dando exemplo Para gerações futuras Para as crianças Para os adolescentes Para os jovens Mostrando que assim É que é o comportamento Certo e justo De cada ser humano De cada brasileiro Trabalhar Tá certo? Então nós vamos lá Estar trabalhando E aguardando vocês Convidando vocês A vir fazer parte A frequentar a Feira de São Cristóvão Nós temos protocolo Nós temos diretivas Tá certo? Nós temos organização coletiva Tá certo? Alcool gel Distanciamento De um a dois metros E máscara Tá certo? Então nós vamos obedecer Tudo isso E esperamos vocês Nossos grandes amigos Nossos grandes Nossos irmãos Nordestino E carioca E brasileiro Todo mundo é bem-vindo Feira de São Cristóvão Todo mundo é bem-vindo Venha Venha para a Feira de São Cristóvão Nós estamos com saudade Da Feira de São Cristóvão E estamos com saudade de você Que frequenta a Feira de São Cristóvão Tá certo? Nós precisamos olhar você Ver que você está lá também Para sentir no coração quente Do calor humano Que é tradicional No Nordeste do Brasil E na cidade maravilhosa Do Rio de Janeiro Onde o carioca é amistoso Onde o carioca é amigo O carioca é irmão O carioca é comunicativo Tá certo? O carioca é aquele ser humano Que gosta de conversar Respeitando ali No caso do distanciamento Beleza? Que nós temos essa norma É esse protocolo Hoje em dia Então nós temos que Conversar E trocar ideia E isso faz parte Do Rio de Janeiro Dessa cidade maravilhosa Onde está localizada A maior O maior Nordeste Fora do Nordeste A Feira de São Cristóvão Beleza? Tamo junto aí Amanhã eu estarei lá Venha Venha falar comigo Venha conversar comigo Barraca Raja de Etiã Brasil Na Feira de São Cristóvão Que vai voltar amanhã A partir das 10 horas da manhã Tudo de bom pra você Muita paz Muita amor Muita alegria Estamos juntos Beleza pura É isso aí Feira de São Cristóvão Um ambiente coletivo Um ambiente Que vai respeitar Atenção Vai respeitar Todos os protocolos Os protocolos Criados Pela Prefeitura Muito obrigado